Esse rumo não sei pra onde eu vou Eu preciso de confiança, eu preciso que você acredite em mim É o Dante Cicitorzinho Se reclamar o gato do copo é Dante Cicitorzinho Mas reclama pra vencer no copo Tá achando que eu tô de brincadeira, né? Eita! Já vem tacando uma grande Juntando o dia Pai já se inscreve no canal do Gabriel Felipe Deixa o likezão Vá, pô! Deitei um aqui Deitei outro Taparam minha kill Tá cerca aí, regaça, moleque Tá certo, tem que parar Taparam uma juninha, velho Ele tá ali, ele tá ali, ele tá ali Ele vai dar a cara agora Derrubei um Dois capa no outro, dois capa Não sai na varanda Eita! 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 Tô quase 100% Tô quase 100% Tô quase 100% Era o telador! Nossa senhora! É porque ele atirou, rapaziada Eu achei que não era não, mano Vem a misericórdia Tá achando que eu tô de brincadeira, né? Eita! Já vem tacando uma granada Na hora que botou a cara Eu já até gritei antes, tropa Misericórdia! Não dá, tropa Não dá, família Ó, o título dá clipada, tropa No bruseira Tá em outro patamar Papo! Executamos cara, hein, família Já dá aquela clipada insana É que eu sou tipo X1 dos cria A vontade de vencer é infinito Meu gelo é a alegria E a gente coloca pra ficar mais bonito Um dia resolvi acreditar no potencial Que minha mente é capaz de alcançar Ser referência no jogo que tá em alta Não é fácil, mas o que é que custa tentar? Eu tô vendo meus sonhos chegarem mais perto A cada vez que eu bato cem mil pessoas E quando eu chegar no meu primeiro milhão Vou ver que esse suor não foi à toa O Senhor é meu pastor e nada me faltará Humildade, força e muita saúde Pois dinheiro não é coisa pra se apegar E não tem dinheiro no mundo que faça que eu mude Humildade que eu sempre tive E não vou negar Talvez seja esse meu maior talento Foi a humildade que me fez eu chegar lá E é por isso que eu sou o streamer do momento Caraca, moleque! Eu não ia chegar na final Mas só Deus sabe o quanto que eu sou fode Pois se eu cheguei aqui na final Foi fruto do meu trabalho Não foi com a sorte Falaram que eu... Tropa, a Thammy saiu da guilda Porque ela recebeu uma proposta melhor, mano Mas ela saiu bem, tá ligado, mano? Fortemente armada Trocou comigo, trocou ideia Aconselei ela Mas, né, mano? Tipo, é o desejo dela Parece que vai ter uma Game House aí E ela quer vir pra São Paulo Progresso dela, né, mano? Progresso dela Mas a maioria do sonho das pessoas É Game House, gato Os caras gostam, mano Era o que, gato? Que ela mexesse com o streamer Ela é mais competitiva, né, gato? Eu não sei, mano Eu não sei se ela tá indo pra jogar cup Eu não sei de qual é que é Eu acho que é mais tempo Tem jeito de quê? Mas tem uma Game House também Ela quer vir pra São Paulo Então, tipo Eu não posso montar uma Game House feminina Até a gente conversou sobre isso Talvez rolaria, mas É difícil, troca Patrocinador, essas coisas E eu sou um cara muito exigente Eu não gosto de Colocar as pessoas numa casa ruim Eu gosto de Eu tenho o meu O meu jeito de trabalhar Boa noite, pessoal Eu sou a Tami Eu sou a segunda jogadora Confirmada na mansão da Suicide Squad E não esqueça Pra não perder nenhuma novidade Caraca, aí Alguém vai pegar aquela pedrona ali, mano Alguém vai pegar aquela pedrona Foi, foi Fala a verdade Fala a verdade Eita Que f*** Que ninguém do Free Fire Eita Rapaz Achou a 6, hein Me parça Me parça Me parça Eita Com o Mal de novo, pro Eita Olha isso Rapaz Não ficou esse Mal de Já deu uma Cristalade Eita Já deu uma Cristalade Rapaz Eita O que é essa então? Mal de novo? Tá com medo de botar a cara, doido? Bota a cara aí, doidão! Eita! Tô bom dano! Sua segurança muito horrível, rapaz! Eita! Vagabundo! Na moral, um tapa na cara de quem não confiou. Toma aí, um tapa na cara de quem não confiou nascesse nova! Vem, cara de macumba, toma! E seu amigo ali também, deixa aqui. Vem, cara de macumba, vem! Vem, papai noel desgraça! Vem pra tu ver! Ho, ho, ho na tua cara! Vem! Vem pra tu ver, o filho de uma égua! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Mas reclama pra ver se eu não compro! Pegamos o terceiro lugar! Impressionante, né? Como elas nem me olhavam, desagreditavam! Hoje todas elas querem! Tô de Versace, de Prada, de Balenciária! Joga, gato! Joga, joga, joga! Joga, joga, joga! Joga, joga, joga! Só o sileiro, é pra belice! Oh! Oh! Filho! Oh! Oh! Aqui, rapaziada! Ó! 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 Tamo junto! Obrigado, senhor! Tamo junto! É nóis! Obrigado, senhor! Vamo junto! É nóis! Mano, tem que comprar o telefone que tá gostado, hein? Tá paradão hoje, hein? Tá papando minha aqui, ué? Vim pelo rol, né, jué? Pode ser Pra lá, Tim Nossa, é a van, iguí, iguí Vai levar um... Oxi! 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 Oxi, puxou pro cara que tava... lá... Mano, era pra dar um mil e... setecentos nisso Ele mirou no como, no caralho e fechou Eu não sei pra onde eu vou Eu não preciso de cobrança, eu não preciso que tenha truste em mim Eu correr esse jogo, eu e головê só não mundo Já sei qual vai ser meu fim principalmente Coleciona grana de conforto pra família Salva quem lembrou de mim, ju Que esse corre tem Sentindo tudo isso tem motivo, isso não é só pelo dia